Larissa, eu vou continuar com você aqui agora, porque você vai trazer notícia de mais um outro confronto que aconteceu, né? Não foi só esse, do Setor Sul? Não, na verdade foi apenas esse, do Setor Sul. A outra ocorrência que aconteceu foi durante a madrugada, viu, Manuela? Que foi a apreensão de armas na 24 de outubro em Campinas. Tenente, conta pra gente, nessa apreensão de armas, chegou a ter algum tipo de confronto realmente? Ou foi mesmo a inspeção de um suspeito que estava muito nervoso? Como é que foi essa ocorrência? Não, nessa ocorrência da 24 de outubro, o Setor Aeroviário não teve confronto. A equipe deparou com um indivíduo nervoso, ao vista a viatura, e foi feita a abordagem. E na busca do veículo foi encontrado uma arma de fogo e uma pistola estilo simulacro, né? E com isso, os autores foram conduzidos a central de flagrante e foi autuado pelo porte legal. Certo. E aí o detalhe dessa história é que a equipe estava passando num patrulhamento normal, né? Por essa região do Aeroviário, na 24 de outubro. E ele que ficou nervoso quando viu os policiais. E tem um detalhe de onde essas armas estavam escondidas no compartimento do carro também. Isso. Nossos policiais são bem treinados na situação do tirocínio policial, né? Então, às vezes a pessoa acha que a viatura ou os policiais estão passeando. Na verdade, estão patrulhando, estão trabalhando, já na busca desse tipo de reação, né? E o policial logrou isso nessa situação e o esconderijo, sempre a bandidagem tenta ludibriar a polícia, né? Mas estava bem escondido, um compartimento no banco, né? Embaixo do banco, bem escondido mesmo. E a intenção desses indivíduos não era boa, né? Estar com arma de fogo e um simulacro, a intenção é clara. Ele chegou a alegar que seria a CAQ, que teria autorização para poder fazer o tiro esportivo ou não? Não, não. Não tem situação de CAQ, não. Até porque CAQ não vai usar simulacro, né? Então, a intenção ali é assalto mesmo, não tem conversa. Falou que a arma era do pai, que usa para se defender, todo mundo vai falar alguma coisa, né? Mas, independente do que falar, foi autuado. Quais crimes ele vai responder? Vai responder porte ilegal de arma de fogo. Tá ótimo. Então, obrigada, tenente Diógenes Saíd, aqui do 38º Batalhão. Então, essas duas ocorrências, Manuela, confronto no setor sul e também essa apreensão de armas. Aí, no caso, em uma delas, um simulacro de pistola. Obrigada, Larissa, pelas informações. Não houve confronto, então, nessa segunda ocorrência, né?